Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozinhando com Moretti, bem vindos a minha cozinha. Hoje em especial temos uma receita bem diferente, hoje nós vamos fazer um feijão rico, um feijão nutritivo, forte, para aquele dia de trabalho, após aquele dia de trabalho, um feijãozinho, cai bem. E esse é o nosso feijão rico. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever-se no nosso canal, você que não é inscrito, você que é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, deixe sua sugestão de receita, deixe uma mensagem de agradecimento, de uma sugestão, que isso é muito importante para a gente. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita. Eu deixei um feijão de molho em 12 horas, para ele perder os gases que contém dentro do feijão, para ele não ficar aquele, quando você come o feijão, ficar aquele empasinado. Então pode ver que ele já inchou, 12 horas de molho, agora nós vamos cozinhá-lo. Nós já temos uma panela de pressão ao fogo, vamos colocar o nosso feijão. Depois de colocar o nosso feijão, nós já vamos tampar, levantou pressão, nós vamos aguardar 20 minutos e ver o ponto do cozimento. Aí a gente volta, ok? Então vamos lá. Então pessoal, enquanto o nosso feijão está cozinhando, vamos começar o preparo das nossas carnes. Então na panela de pressão aqui, nós vamos colocar banha, um pouco de banha. Vamos colocar bacon, nós vamos colocar metade do bacon que nós temos aqui. Vamos colocar calabresa, vamos colocar metade da calabresa e vamos deixar fritar esses dois ingredientes, ok? Aí a gente volta. Então pessoal, agora vamos colocar aqui na nossa receita, na nossa panela, metade da nossa cebola. Vamos lá, ó. Cebola picada grosseiramente. Vamos colocar metade dela, vamos colocar metade do nosso alho. Vamos mexer. Vamos deixar fritando aqui um pouquinho. Para a gente colocar o... Já podemos colocar. Já vamos colocar o pimentão. Metade do nosso pimentão. E vamos mexer também. Que aroma pessoal! Que maravilha! Vamos deixar murchar um pouquinho a cebola. Dourar um pouquinho o nosso alho. E cozinhar o pimentão para a gente acrescentar os demais ingredientes. Vamos lá. Vamos lá. Agora pessoal, vamos começar a colocar as carnes. Vamos colocar a nossa orelhinha. Ó. A orelhinha de porco. Bem selecionada. Ó. Olha que maravilha pessoal! E vamos mexendo. Aquele tentando e mexendo, ó. Vamos colocar... O restante. O restante. Das nossas... Orelhinhas. Vamos mexer novamente. Para absorver os sabores. Olha que maravilha pessoal! Agora vamos colocar o pezinho. Falando da... Da higienização do pezinho e da orelhinha. Aqui eu limpei bem elas primeiro. Tirei todos os pelinhos. Depois ferventei com água e vinagre. Depois lavei novamente. Passei vinagre novamente. Lavei novamente em água corrente. Até ficar esse ponto. Porque tem que ser bem limpinho. Ok? Ó. Olha que maravilha pessoal! Agora vamos acrescentar água. Vamos colocar água aos poucos. Vamos colocar um pouco de água. Vamos mexer. Vamos acrescentar sal. Para o cozimento. Vamos acrescentar uma pimentinha do reino. Vamos mexer novamente. Para acabarmos de colocar a água. Agora vamos colocar a água. Vamos completar o preenchimento com a água aqui. Até cobrir os nossos pezinhos e orelhinha. E vamos levar a pressão durante 30 minutos. Vamos lá! Então pessoal, antes de fechar a nossa panela. Já estava esquecendo de acrescentar a nossa carne de sol. Aqui, uma carne de sol selecionada. Do norte de Minas. Aqui nós vamos... Lavamos ela bem lavada. Não tiramos o sal. Porque ela vai ajudar no tempero. Aqui nós vamos mexer. Para ela absorver os temperos. Soltar esse sabor maravilhoso da carne de sol. Olha pessoal, que maravilha! Aqui agora vamos completar com mais um pouquinho de água. Não precisa ser muita. E vamos fechar a nossa panela agora. E quando levantar pressão e começar o chiadinho, nós vamos contar 30 minutos e vamos ver o ponto do cozimento dos nossos ingredientes. Vamos lá! Então pessoal, para acompanhamento do nosso feijão rico, nós vamos fazer uma farofinha aqui simples. Vamos colocar um pouco de banha. E vamos colocar um pouco do nosso alho. Um pouquinho do nosso pimentão. Um pouquinho da nossa cebola. É só para um acompanhamento mesmo, viu pessoal? Vamos deixar dourar aqui um pouquinho. Então pessoal, nosso alho já está dourando. Então o que nós vamos fazer agora? Colocar farinha. Uma farinha de mandioca. Ó. Vamos colocar sal. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de pimenta do reino. E vamos mexer. Ó. Vamos torrar bem essa farinha agora. Com todos os ingredientes. Que vai dar aquele sabor todo especial. E vai ser o nosso acompanhamento para o nosso feijão. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui os sabores do pimentão, da cebola, do alho, da própria banha. É um sabor todo especial. É uma farofa simples e saborosa. Fica essa maia. Mas essa é a dica do cozinhando com amorete. Olha pessoal, que maravilha. E uma panela de ferro. Ela absorve muito calor. Então ela deixa os nossos produtos, as nossas receitas. Muito mais prontas, muito mais rápido e muito mais aquecidas. E temos que ir controlando a temperatura do fogo. Para não queimar as nossas receitas. Olha que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. Farofinha pronta, finalizada. Vamos reservá-la para degustar com o nosso feijão rico. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, para o acompanhamento, para a finalização do nosso feijão rico, nós vamos precisar de um alho laminado torrado. Então vamos colocar uma gordura de porco na nossa frigideira e colocar o alho laminado. E esse alho, nós vamos deixar ele bem douradinho. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, observem o nosso alho. Já está bem douradinho. Podemos apagar o fogo e vamos reservá-lo. Então pessoal, iniciando o processo para refogar o nosso feijão, vamos colocar banha na nossa panela. Um pouco de banha. Vamos colocar o nosso bacon, a metade do bacon que eu reservei. E vamos colocar a linguiça calabresa. E vamos fritar bem esses dois ingredientes. Vamos deixá-lo fritando aqui e voltamos. Vamos lá. Então pessoal, calabresa já está fritinha, o bacon já está bem cozidinho. Vamos acrescentar os demais ingredientes. Vamos acrescentar o nosso pimentão. Vamos acrescentar a cebola. Vamos acrescentar o alho. E vamos cozinhar bem, fritar bem esses ingredientes. Ó. Vamos deixar cozinhando aqui para transferir os sabores. Vamos lá. Então pessoal, agora vamos colocar o nosso colorau. Para dar uma cor maravilhosa na nossa receita. Vamos fritar esse colorau junto com os demais ingredientes. E aqui nós já vamos começar a colocar as nossas carnes, que já está cozida. Então vamos, já estou com a panela ao lado aqui, então nós já vamos começar a colocar os nossos ingredientes. Olha só. Vai colando O cundinho também Aqui daqui a pouco Eu vou colocar o caldinho Dessa carne aqui também Olha pessoal Olha que maravilha Aqui nós não podemos ficar mexendo muito Grosseiramente não Porque Está bem cozido Os nossos ingredientes Vamos mexer aqui um pouquinho Só para descolar o fundo Aqui da nossa panela Ó Maravilha Olha só E logo depois que colocarmos a carne Nós já vamos acrescentar o feijão E depois a gente coloca Todo esse caldinho da carne Junto a nossa panela Então aqui já colocamos Toda a nossa carne E agora vamos Preparar para colocar O feijão Olha pessoal Já podemos colocar o feijão Aqui agora já começa a dar uma Cozinhada Ó Aqui o feijão maravilhoso Olha Que maravilha Que receita maravilhosa Aqui já misturamos bem Agora vamos acrescentar a água Da nossa carne Que vai ajudar No cozimento aqui Ok Vamos acrescentar aqui Então agora Olha pessoal Agora aqui Nós vamos deixar Cozinhando aqui Levantar fervura E vamos Experimentar O ponto do sal E finalizar A nossa receita Então vamos deixar Levantar fervura aqui Agora E voltamos Vamos lá Então pessoal Nossa receita Já está bem cozidinha Agora vamos acrescentar Aqui um toque Um alho Torradinho Ó Que maravilha Vamos acrescentar também Cheiro verde Um cheiro verde a gosto Olha pessoal Que maravilha Vamos mexer Olha aí pessoal Que maravilha E agora A gente volta Degustando Esse prato especial Essa maravilha Ok Então vamos lá Então pessoal Prato preparado Aquela melhor hora A hora de degustar A nossa receita Aqui nós fizemos Uma farofinha Uma farinha temperada Para acompanhamento Ó Vamos colocar aqui Um cantinho Vamos colocar Uma pimentinha Que vale a pena Um acompanhamento Ó Uma pimentinha E agora Aquela melhor hora A hora de degustar A nossa receita Uma carninha de sol Ó Um feijãozinho Uma orelhinha Ó Que maravilha E bom apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Este feijão Rico Ficou uma maravilha Com acompanhamento Da farofinha Da farinha temperada Aquela pimentinha Ficou divino Ficou uma maravilha Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito Nosso canal Inscreva-se Deixe seu like Compartilhe os nossos vídeos Deixe sua mensagem De solicitação De uma receita De agradecimento De crítica Que isso é muito importante Para a gente E também nos sigam No Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau